Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar minha coleção de biografias femininas da natura, tá gente? Então eu vou começar com o carro-chefe da coleção, que é o Biografia Tradicional, vou colocar aqui. Primeiro, esse frasco é o mais novo, mais atual agora, que eu acho bem bonito esse frasco, ele não é super diferente, ele é mais clean, mais simples, mas eu gosto bastante, acho bem bonito, assim, classudo, ele é bem pesado, essa tampa também é bem bonita. E o Biografia, né, o tradicional, ele é considerado um floral verde, tá gente? Ele realmente tem esse toque mais floral, mais verde, toque de perfume com cheiro de limpeza, inclusive ele tem alguma notinha que coça o meu nariz, não sei que nota é, mas dá uma coçadinha no meu nariz, me incomoda um pouco. Apesar de ser fresco, de ser um perfume que dá para usar super no verão, ele se você não souber dosar muito nas borrifadas, ele pode incomodar? Sim, é um fresco que fixa bem, que projeta bem, pelo menos na minha pele, tá gente? Claro que isso depende de pele para pele. Ele tem esse toque aromático, ele tem cassis, lírio, fresia, jasmin, como eu falei para vocês, é aquele perfume que dá aquele ar de pessoa que acabou de sair do banho, que está bem limpa e fresca. Super dá para usar no verão, na primavera, muito gostoso. Sei que fez parte da história de um monte de gente aí, tá bom? O próximo que eu vou mostrar para vocês é um perfume que eu gosto bastante da linha, mas uso muito pouco, inclusive acho que eu usei duas vezes desse perfume só para dormir, que é o Biografia Inspire. Inclusive, é um perfume floral delicado, esse tema eu já fiz aqui várias vezes, sempre esqueço de colocar, sempre tem alguma lindona aí que fala ó, o Biografia entraria e tal, aí eu lembro dele, mas quando eu vou fazer o vídeo eu não lembro. O Biografia Inspire, ele é considerado um floral fresco, frutado, muito gostoso. É um floral bem gostosinho mesmo, com esse toque mais cítrico, é calmo, tranquilo, elegante, discreto, para quem não gosta de perfumes bombásticos, dá para você usar para trabalhar, para ir em uma missa, para ir em um local que você não pode ir com fragrâncias muito bombásticas, sabe? Aquelas fragrâncias que incomode, ele é muito fácil de agradar, eu acho que da linha, o mais fácil dos que eu tenho aqui, é o mais fácil que tem de agradar, porque ele realmente é mais discreto, é mais segunda pele, é mais romântico, dá muito para usar no verão, porque ele tem esse toque fresco também, assim, de pessoa limpa, de pessoa que saiu do banho, bem gostosinho. Então, é um dos que eu mais gosto, é o segundo que eu mais gosto da linha, mas uso pouco, tenho que usar mais, porque ele é bem gostosinho, tá? O próximo que eu tenho aqui, ele é descontinuado, inclusive, é um perfume bem gostosinho, que também é do mesmo frasco. Na época que eu comprei o Biografia Inspire, comprei o Biografia Desperte, ele não tem mais no catálogo, mas eu acredito que no Mercado Livre você encontra esse perfume. Eu só usei ele uma vez, confesso para vocês, porque quando a gente tem vários perfumes, a gente vai testando os que vai chegando e vai esquecendo, né? Os que já chegaram, mas esse perfume, ele é bem gostosinho também, tá? Ele é considerado um floral, ele tem toques de frutas, ele é bem feminino, ele tem um toquezinho atalcado, mas nada tão evidente. Ele tem maçã vermelha nas notas, ele tem limão siciliano, ele tem âmbar e ele tem um toquezinho amiscarado. Apesar de ter esse toque floral frutadinho, ele dá um ar de pessoa cheirosa, limpa, também dá para usar em qualquer ocasião. Não é um perfume que vai incomodar, não é um perfume que chega chegando, é o perfume mais discreto, mas ele não é bobinho. Quem chegar perto vai sim sentir que você está super perfumada. É um perfume que eu acho que não deveria ter saído do catálogo, porque ele é bem gostosinho. Eu acho um perfume bem versátil, fácil de agradar, fácil de usar também, porque ele pode entrar e sair de qualquer lugar, gente, porque ele é bem gostosinho mesmo. Eu sinto mais essa parte frutada dele do que a parte floral. E sim, ele tem esse toque de pessoa que saiu do banho, que está bem cheirosa, fresca, dá para usar no verão, dá para usar na primavera, muito gostoso. E por fim, o meu preferido da linha, confesso para vocês, uso pouco também, mas esse aqui eu uso pouco até porque eu acho que ele é um perfume mais... Eu não sei porque eu não acho esse perfume com cara de usar dentro de casa, mas sim, eu uso meu perfume quando eu quero e na ocasião que eu quiser. E quem tem seus perfumes também pode usar quando quiser, né? Mas eu acho ele um perfume... Sabe aquele perfume que a gente tem que usar e sair? É esse perfume, que é o Biografia Assinatura. Perfumão, gente, é o meu preferido da linha, ele é considerado um floral feminino bem gostoso, ele é um perfume amendoado, ele tem notas florais sim. As frutas que eu sinto nesse perfume são frutas secas, não são frutas maduras, suculentas, não. Ele é um perfume doce, adulto, bem feminino mesmo. Ele é doce, ele tem um toque de tangerina, de baunilha, bem gostoso. Ele é um floral super elegante. Eu consigo usar também ele em qualquer ocasião, sim, mas eu não sei porque. Eu acho que esse perfume combina em você passar várias borrifadas e sair para algum evento, não sei. Eu acho ele um perfume super festivo, vamos dizer assim. Mas é claro que a gente usa o perfume da gente a ocasião e quando a gente quiser. Mas é um perfume que eu gosto muito mesmo, tá? Eu sinto sim esse toque amendoado. A nota de amêndoas é uma nota também que me convida a querer sentir o perfume. Ele é bem sensual, bem gostosão mesmo esse perfume, tá? Sabe, gente? É um perfume que eu demorei para trazer para a minha coleção, porque não foi logo quando ele lançou que eu queria, mas é um perfume que eu sempre dizia nos vídeos das meninas. Eu tenho certeza que eu vou gostar desse perfume. E realmente, quando ele chegou, eu tive certeza que eu gostei dele. Um perfume adulto, envolvente, tem esse toque amendoado, adocicado, mas não é um doce bobinho, sabe? É um doce mais envolvente, mais atraente, vamos dizer assim. Um perfume muito gostoso. Apesar de ser chamado de biografia assinatura, eu não acho que esse perfume combina em ser assinatura. Assim, na minha pele ele fica um perfume super agradável. Mas se eu exagerar nas borrifadas, ele pode dar uma incomodada, tipo, na estação que seja mais quente, vamos dizer assim. Então, assim, perfumes assinaturas, eu acho que tem que ser aquele perfume que você pode usar em qualquer estação, em qualquer ocasião. Esse, apesar de eu conseguir usar no verão, mas com pouquinhas borrifadas, eu acho que não é um perfume que dá para usar em qualquer ocasião, não. Perfumão muito gostoso, tá? Esse aqui eu vou colocar em ordem de preferência, tá, gente? O primeiro seria o biografia assinatura. O segundo seria o biografia inspire. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. O terceiro seria o biografia desperte. E por último seria o biografia tradicional. Porque, como eu falei para vocês, esse biografia tradicional, ele tem uma notinha que meio, coça o meu nariz e me incomoda um pouco. Mas é um perfume bom, que dá para usar super no verão, daí se há realmente de banho tomada. Então, o primeiro seria o assinatura, o segundo inspire, o desperte e depois o tradicional, tá? Então, esses são os biografias que eu tenho aqui. Me digam se vocês têm, se vocês conhecem, qual a opinião de vocês, os seus preferidos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.